Poesia não espere, poeta Antônio Galvão. Seu destino se derrama nas suas mãos, mas sobretudo nos desígnios do Altíssimo. Quanto aos mortais, não se iluda, eles são imprevisíveis. Amam, desamam, agridem, acariciam e batem. Não espere nada de ninguém que possa furtar a vossa paz, alegria e amor. Não seja tolo, os humanos são boláteis, têm a amnésia da gratidão e gestos inflamados. Confia na tua luz interior, vosso amor próprio, na essência da sua fé. Para não frustrar seus sonhos, ideias. Abraça tua alma e beija teu coração, afetuoso e divino.